O Sopão da Chica, que existe por volta de 20 anos, sempre atendeu os moradores carentes do bairro Campos Elíseos de Alfenas. E agora, com a festa de Natal, promoveu a distribuição de brinquedos e refeições com o intuito de fortalecer o espírito de amor ao próximo. Nós fazemos aqui uma janta toda sexta-feira. E como é Natal, hoje nós fizemos no sábado, pedimos, é tudo doação, os brinquedos são todos usados, foram lavados, consertados. A gente dá um pouco de alegria para essa turma aí. Os voluntários dão continuidade a um trabalho iniciado por Chica e reconhecem a necessidade de fazer o bem, principalmente pelo sentimento que o Natal proporciona às pessoas. É o que eu mais gosto de fazer. É que eu, por mim, eu só fazia isso. Além dos brinquedos, os produtos para o jantar também foram doados por famílias, amigos e parceiros dos voluntários. O preparo foi feito com empenho e dedicação. Hoje nós fizemos arroz, um tutu de feijão bem gostoso, com bastante linguiça, frango assado e arroz doce. Tudo preparado com muito capricho? Com muito capricho e com muito amor. É melhor dar que receber, disposto a tomar se oferecer, deixar fluir a graça e o amor que vem de Deus. É melhor ouvir do que falar. Ser outro amigo pronto a consolar. Considerar o outro superior. Assim.